No máximo terça-feira Viciou, só ligar pra mim Sou seu disco amor Fiz um jeito que você viciou Só ligar pra mim Sou seu disco amor Fiz um jeito que você viciou Só ligar pra mim Sou seu disco amor Fiz um jeito que você viciou Só ligar pra mim Sou seu disco amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sou seu disco amor Oh, 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 sou seu diz que amor No máximo terça-feira, no máximo às onze e meia Já fico com o celular na mão, já sei que vem a sua ligação É que na sua agenda, meu nome é urgência E você me procura só na hora da carência E já passou da hora, eu viro a preferência Meu beijo é mais gostoso do que toda concorrência Fiz o jeito que você viciou Só ligar pra mim, sou seu diz que amou Fiz o jeito que você viciou Só ligar pra mim, sou seu diz que amou Fiz o jeito que você viciou Só ligar pra mim, sou seu diz que amou Fiz o jeito que você viciou Só ligar pra mim, sou seu diz que amou Fiz o jeito que você viciou Só ligar pra mim, sou seu diz que amou Oh, oh, alô, sou seu diz que é amor Oh, 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 alô, alô, sou seu diz que é amor